E aí gente, beleza? Olha só onde eu tô no Farol Santander, que é o antigo balespão aqui em São Paulo, pra te convidar pro programa dessa quinta-feira que tá muito legal, às 17 horas no Multishow. A gente traz o Movimento Social Junta E, que foi lançado recentemente pelos canais Globo e Globinho da Globosat. E tem como premissa incentivar a consciência coletiva nas nossas crianças. E tem também a trajetória de sucesso da UMA BBDO lá no Festival Gany Lions. Só pra vocês terem uma ideia, ela já foi quatro vezes a agência do ano por lá. E tem também making of da nova campanha institucional da Braskem. Tá bom ou o que mais? Eu quero sempre mais. Beijo! Tchau!